Oi gente, espero que estejam todos bem, todo mundo em paz e com muita saúde. Ó, recebi aqui uma mensagem da senhora Vânia Rocha, lá de Belém do Pará, e veio também um vídeo aí da presidente do Corém do Pará, a senhora Daniele Cruz, né? E a senhora Daniele, ela faz primeiro uma denúncia informando que muitos, muitos profissionais da enfermagem, que são os servidores da Prefeitura de Belém, não receberam o valor do piso, não receberam qualquer valor do piso, e também cobra uma explicação da Prefeitura do valor que a Prefeitura recebeu do Fundo Nacional de Saúde, lá no dia 22 de agosto, um valor aí de aproximadamente 6.970.000, então mais uma capital que perde o prazo, que não faz o repasse do valor no prazo correto, né? O Ministério da Saúde tem que ficar de olho nisso, o Fundo Nacional de Saúde também tem que ficar de olho nisso. Vamos ver então agora aí o vídeo da senhora Daniele Cruz, né? Mas antes, por favor, se inscreva nesse canal e deixe seu like ou deslike se você não gostar do vídeo, tá bem? Um grande abraço, vamos ver o vídeo, até mais, tchau, tchau! Oi gente, boa tarde. Esse seria um sextou de muita felicidade com o recebimento do piso aqui em Belém, né? E a gente tem... hoje o que a gente recebeu, na verdade, foi uma pisa, né? É importante aqui ressaltar que no dia 22 de agosto de 2023, a Prefeitura de Belém, por meio do repasse do Fundo Nacional de Saúde, recebeu 6.970.789 reais. A gente quer saber cadê esse valor que não está sendo repassado para o trabalhador da enfermagem, para os profissionais da enfermagem. Esse recurso aqui era para pagar o compramento do piso salarial da enfermagem. E muitos colegas da enfermagem não receberam absolutamente nada. E onde é que está esse recurso? É isso que a gente quer saber. Estava tudo certo para receber hoje, né? Os profissionais receberem hoje, quando completarem os 30 dias. E onde é que está esse recurso? Para onde foi esse recurso? De que forma vai ser feito? Quando vai ser feito? Até quando a enfermagem vai ter que esperar? A gente precisa, sim, de uma posição definitiva da Prefeitura de Belém. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho